Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e hoje a gente vai jogar Bloodhunt, esse é Battle Royale de Vampiros que agora saiu pro Playstation 5, uma versão exclusiva de consoles, Playstation 5 já tem pra PC, eu joguei já no lançamento, mas saiu essa versão pra Playstation 5 com algumas otimizações pro console, então eles estão colocando bastante imersão áptica no controle, o que por si só já é bem legal. E eles vão colocar também imersão de áudio 3D, algumas coisas nos gatilhos também, enfim, todas algumas mudanças, é bem assim, esse jogo, eu achei um negócio muito legal aqui, eu deixei passando o trailer aqui pra vocês, ah e aí tem alguns conteúdos exclusivos, inclusive essa skin aqui tá bem bonita né, e aí eles colocam tudo que tem, e eu achei isso aqui muito legal, tá ligado? Tipo assim ó, console exclusive né, então é exclusivo de consoles, mas tá aqui ó, também disponível em PC, não disponíveis em outros consoles até pelo menos dia 27 do 10 de 2023, acho que agora já é assim, entendeu? Já tem que falar como que o contrato tá rolando, é engraçado, mas é bom pelo menos a gente ter esse tipo de... Assim, é ruim ter exclusividade, eu sei que você que tem um videogame né, o videogame você quer a exclusividade daquele jogo pra aquela plataforma que você investiu, seu dinheiro, sua confiança e tudo mais. Por outro lado, pro jogo é sempre muito mais saudável que ele esteja no máximo de plataformas possíveis né, mas é bom que aí eles tem um tempinho pra arrumar o game né, Eu achei, esse negócio de unique, de gatilhos únicos é bem legal né, enfim mano, então assim, eu acho que o crossplay em todas as plataformas deixa o jogo mais saudável né, mais pessoas deixam um jogo mais saudável, mas, é, nesse jogo aí, a princípio também, ao mesmo tempo eu entendo também que pra um consumidor você quer que o seu console tenha exclusivos né, Vale dizer que já tem crossplay, a gente vai procurar uma partida, a gente vai jogar uma partida, eu não sou muito bom jogando jogo de tiro no joystick né, no controle, mas eu vou fazer de tudo pra conseguir ter um desempenho legal, tá bom? Bom, vou parar de conversar e a gente se vê na hora que eu estiver lá em game, porque né, faz mais sentido, então eu já volto. Bom, então beleza, já tô aqui no lobby do game, eu ia cortar o lobby na verdade, ia começar só na partida, mas eu acho que é importante mostrar o lobby pra vocês, porque eu acho que é importante, primeiro de tudo, crossplay está ativado, tá, então como que eu vejo mesmo, eu tenho que segurar o start, eu tenho que vir em configurações e ó, logo aqui habilitar crossplay, ele está habilitado, tá, inclusive já tá procurando a partida, eu nem posso mexer porque já tá buscando a partida. Tá, mas por que que é importante eu frisar o crossplay? E agora eu vou arrumar meu boneco enquanto isso, porque, porque, assim, esse jogo, mano, vamos lá, tem muita coisa pra falar sobre esse jogo, eu joguei já esse jogo, joguei até que, até que bastantinho do game, né, e, cara, eu gostei muito do game, assim, ele é bem divertido, mas eu gostei principalmente, mano, porque eu acho que eu esperava que ele ia ser um jogo pior, tá ligado? Tipo, a primeira vez que eu vi, eu não queria jogar, eu falei, mas não vou jogar isso aí. Há uma galera, não, Patife, joga, tal, é divertido, não sei o que, e de fato ele é, ele é, ele é, mano, ele é bem divertido, assim, ele é um, ele é um jogo, é, principalmente se você estiver jogando com seus amigos, cara, você dá gostosas risadas, né, tem a questão das caos, e tem alguns elementos que eu acho, ah, admiráveis no game, assim, tipo, já vou mostrar pra vocês, mas tem alguns elementos no game que são, são, no final das contas, são bem legais também, né, a personalização mesmo é bem legal, eles têm a questão do passe lá, eles tinham a questão do passe no, no PC, e, e agora vão ter aqui também no Playstation, então, assim, é, a parte da personalização dos vampiros é bem legal, eles adicionaram, inclusive, eu não tinha visto ainda, mas eles adicionaram, é, o Sicário agora, o Sicário é uma nova, é uma nova, é uma nova, é um novo arquétipo, né, cada um, pra você que não conhece o jogo, ele é um Battle Royale que se passa no universo de vampiro, ah, você escolhe seus arquétipos, não pode repetir os arquétipos, você cai na partida e você vai, mano, é, é, se alimentando de inocentes, né, então você se cura quando você se alimenta de inocentes, aí vai trocar tiro ou cair na espadada, na porrada, mano, uma das coisas que é bem legal, assim, né, eu, 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 eu jogo RPG de mesa a minha vida inteira, né, e, 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 e sempre teve a galera que jogava vampiro, eu nunca conhecia, ah, ó, dois minutinhos, ó, pra achar a partida, importante, né, vocês saberem disso, tinha o pessoal que jogava vampiro, mano, então, tipo assim, eu era do GURPS, quando eu era mais novinho, né, hoje em dia eu gosto muito dos, dos D20, né, então, o, o D&D, o tormento e tal, ah, eita, como é que eu me muto? Alô, alô, que susto, fez um barulhinho, ah, então assim, é, tinha essa parada do, do, do vampiro, então é, é uma comunidade grande, né, a galera que joga vampiro, que gosta desse universo de vampiro, e é muito engajada, é uma galera muito, muito, muito engajada, todo mundo indo de sicário pra testar, né, ah, talvez eu consegui de sicário, ó, porque eu fiz o pedido ali de sicário, vamos ver se os caras deixam ele de sicário, nunca joguei, eu fiz a primeira vez, ah, então assim, então é uma comunidade muito engajadona, tá, uma comunidade muito em volta ao RPG mesmo, né, de vampiro, ah, e, mano, o pessoal é muito, é muito fã do Masquerade, né, que é um baita jogo, um baita RPG de vampiro mesmo, só que a comunidade deu uma boa abraçada nesse jogo, assim, todo mundo quer o Masquerade, né, o RPGzão, mas o pessoal abraçou aí o Battle Royale, assim, então é uma comunidade que aceitou bem o jogo, é, porque, de novo, a temática é bem explorada, tá, eu acho que, mecanicamente falando, é, ele, ele por si só não é um dos jogos mais, é, exemplares que tem aí, digamos assim, honestamente, ele é surpreendente, porque eu achava que ele era terrível, depois você joga, você fala, ah, ele é só ruim, mas é divertido, dá pra jogar, né, ele tem um grind gostoso, ele tem um desenvolvimento legal, ah, e eu acho que tem que vir logo pros consoles mesmo, ah, aparentemente agora ele é exclusivo Play 5, eu não entendi muito bem isso, né, que nem eu mostrei ali pra vocês, eu não, eu não sei se vai demorar muito pra Play 4, mas, enfim, espero que eles desenvolvam pra mais plataformas, porque, no final das contas, é um jogo bem divertido, com um grind bem legal, ah, e algumas mecânicas, principalmente na cidade ali, que são bem legais, e, 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 existe, eu joguei isso aqui em live, o pessoal, tinha um pessoal na live que jogava o RPG do Vampiro, e, tipo, falou, pô, mano, tá sendo muito, é, correto com relação a alguns, alguns, alguns conceitos do RPG, né, pô, isso é o tipo de coisa que a gente gosta muito, tá bem bonito, o jogo tá bem mais bonito do que quando eu joguei no lançamento, já, e, cara, e, de novo, é, é, é legal, é legal, o jogo é legal, mas, enfim, não, 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 se é aquilo, você vai pegar, ele é de graça, tá, eu acho que ele começou a estar disponível desde hoje mesmo, ah, então, assim, você não vai esperar o melhor de todos os jogos do planeta, tá, mas é um jogo que, que, que tem aí suas características, suas qualidades bem legal, vou fazer uma partidinha, vou explicando mais ou menos o que eu lembro, bastante coisa eu esqueci, mas ele tem bastante, bastante conceito interessante aplicado nele, um dos que eu gosto mais é o conceito de, 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 de você, é, consumir, né, civis, né, alimentar-se de civis, então, tipo, essa, é, se eu me alimentar de três civis rosinha, que, né, essa aqui, a gente vai ganhar um bônus, né, pro nosso personagem, o looting também tem algumas coisas bem legais, as ambulâncias, você normalmente encontra itens de cura, enquanto os carros da polícia, você encontra armas, ó, então, tem um carro da polícia ali, ele tem um bom sistema de, de, de slide, né, ó, ali, essa mina é a laranjinha, então, ela tem um outro tipo, né, uma outra, uma outra característica, né, então, se eu ver aqui, ó, eu aumento meu dano corpo a corpo, seria legal pegar mais uns laranjinhas, a gente tem aí bastante, bastante coisinha pra lootear, e pans, ah, e aí é o seguinte, quando você, é, quando algum, algum outro civil vê você, quando um civil vê você se alimentando de outro civil, é, você é identificado, né, então, você, é, é, puta, tem um, tem um, tem um termo certo pro, pro vampiro, se você, se é um apaixonado por vampiro, aí você vai me desculpar, que eu não sei, mas é, tipo assim, é quando você é meio que descoberto, tá ligado, e aí, tipo, e aí você fica revelado no mapa pra todo mundo, então, é, é, cara, são elementos que, que, que dentro do jogo funciona, assim, afinal de contas, é um Battle Royale, e eu acho que todo tipo de, de elemento interessante pra, pra Battle Royale, mano, é sempre bem-vindo, tá ligado, tamo com uma arminha azul, ah, tem esqueminha de raridade de armas, né, como vocês podem ver, e eu vou tentar ir pra trocação, assim, eu já vou avisar com antecedência, que eu não sei, eu não sou muito bom na trocação, é, eu não vou, eu não vou pegar essa, opa, o que que tá acontecendo ali, eu acho que, inclusive, o meu amigo, ele foi visto, tá vendo, ó, tá vendo um ping vermelho no mapa ali no meu amigo, é porque ele foi visto, ahm, por algum outro civil, né, ele foi revelado, então, os players podem encontrar, ver o meu, o meu brother ali, o, o pilantra do Carlos, através do mapa, mano, é um jogo de grind gostoso, é um jogo grátis, é, é, mano, então, assim, é um jogo que ele, de novo, ele tem características bem legais, assim, e, e parte daquele contrato da exclusividade ali, que eles mostram no trailer, me agrada, principalmente pelo fato de que, é, eu gostaria de ver esse jogo se desenvolvendo mais, sabe, então, tipo assim, a verticalidade nele é um negócio bem presente, né, porque você pode escalar as habilidades dos personagens, que, por exemplo, eu não vi muito, é, das habilidades do meu personagem, mas, mas, enfim, são características bem únicas também, assim, mano, ele é um jogo com bastante característica legal, a movimentação dele é bem legal, você tem esse slide aqui, quando você usa ele numa, numa descida, né, num, num formato de rampa, você, você se movimenta com muito mais velocidade, então, você dá um, pode dar um saltão, então, você meio que vai pegando essas pequenas manhas do game, conforme você vai jogando, eu acho que esse aqui é o que eu queria, né, que me dá bônus de dano corpo a corpo, beleza, e como eu sou ruim na trocação de tiro no, ó, tem uma, ó, tá vendo ali, ó, tem um inimigo marcado ali pra mim no radar, ó, tá vendo ali, ó, é porque ele foi visto por civis, então, eu vou, eu vou tentar pegar o máximo de bônus que eu conseguir, o Alton Lutz tá funcionando bem, viu, mano, ó, ah, mas eu já, já lotei minha ressonância, né, já, já lotei meu, meu DNA, o jogo tá localizado em português, então, você consegue escutar, isso também, desde o lançamento do PC, já tava, todos, meus dois amigos já estão, é, só que aqui eu tenho um problema, né, porque eu queria de fato, nossa, mas tá os três aqui, forcei muita briga aqui, não deveria ter forçado tanto, meus brothers chegaram, levei um, preciso correr, calma, ai, vocês viram que eu usei a skill do meu personagem, né, agora eu vou por cima, vou tentar usar um pouquinho da verticalidade aqui, porque por baixo eu vou sofrer, ai, não deu, mano, forcei muito, acho que eles vão finalizar, ai time, ai time, socorro time, será? putz, acho que perdemos, hein, mano, ah, pô, pior que o boneco é legal, mano, dá pra fazer uma composição melee bem legal nele, uma build bem interessante, ah, meu time tá aí ainda, mas o pilantra tá no chão mesmo, foi finalizado, cadê o outro brother, outro brother, ih, tá no soco, Oliveira, poxa, Oliveira, ai não, Oliveira, no soco não, Oliveira, pô, mas esse foi um conflito que eu falhei, eu queria finalizar alguém, então assim, vamos fazer um cortezinho, vou jogar mais uma partida, Oliveira, saiu correndo, e eu acho que dá pra levantar nós, se não me engano, dá pra levantar nós, ó, tá rolando ali uma marcação, ali ó, o pilantra do caos tá marcando um, o Oliveira, coitado, Oliveira, tá sem arma, né, Oliveira, poxa, Oliveira, pô, e pior que eu derrubei o primeiro cara, muito fácil, eu fiquei muito confiante, porque eu achei que meu melee era muito forte mesmo, mas eu devia ter dado uma cancerinha nos malucos, a base do tiro rodamos, é, infelizmente aí, fomo de base, ele foi finalizadíssimo, e aí ele foi pego como um bom battle royale, pela zona aí, mas ele vai conseguir fugir rapidinho, a zona é bem lenta, aí o personagem consegue se movimentar, mas vamos para a próxima, vocês viram, dois minutinhos mais ou menos pra achar uma partida, então eu vou já entrar aqui na fila direta, ó, aí vem, ah, vamos ver os upgrades, é legal mesmo, tem um pouquinho do dano causado, minhas assistências, eu ganhei, nananã, pô, legal, legal, então assim, vocês veem, é um jogo que tem um grind legal, que tem uma temática, pelo que eu vi bem abordado, o pessoal é que joga, que curte vampiro, é, não ficou totalmente desagradado, eles ficaram mais desagradados pelo tempo, por ser um battle royale, eles querem o RPG, o masquerade logo, mas ainda assim o pessoal se diverte, de qualquer maneira, eu vou até a partidinha, deixa eu dar um corte aqui, e a gente já volta, beleza, então mais uma partidinha aí, estamos de inosferato, minimalista, que é uma classe legal também, mas elas são todas legais, né, cada uma delas tem habilidades bem únicas, esse aqui é legal que ele fica invisível, mano, então me dá uma forcinha, pra fazer umas escapadinhas, mano, de novo, eu poderia focar em um bônus, de dano corpo a corpo, mas acho que não, mano, essa eu vou arriscar, é, ir pra bala mesmo, então eu não vou, consumir os amigão ali não, né, uma das coisas que eu aprendi lá, na época que a gente jogava no PC, é que valia muito a pena, tipo, você comprar algumas brigas, né, mas ir sempre se afastando, né, nunca ficar, tipo, muito preso numa briga que nem a gente ficou ali, tá ligado, ó, beleza, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, né, vamos colocar nossa armadurinha, tem alguns lugares que dá pra entrar, inclusive eu acho que esse aqui é um desses lugares, normalmente a briga aqui é bem franca, mas, nove canos, acho que isso aqui é uma escopeta, né, é legal quando o mapa finaliza também, uma das coisas bem legais é o jeito que o mapa fecha nesse jogo, né, ele não é um círculo, é, como os outros Battle Royales, ele é tipo uma área do mapa, tá vendo, essa borda branca aqui, que é toda a área que vai ficar segura, a hora que fizer as waves, né, é bem legal também, é bem intenso o clima, né, ele tá bem baixo o volume, não sei por que tá tão baixo, inclusive, ó, deu um grauzinho agora, vamos ver se vocês escutam melhor, que isso? Caralho, muito trocando ideia, mano, com vocês o maluco me desabou na porrada, tá, agora como eu apanhei muito, isso é bem legal, então tipo, além de ser um upgrade também, né, o, o, aquela galerinha que a gente pode, é, literalmente comer, a besta é uma arma legal de brincar também, cara, que susto, velho, eu fui arrumar o áudio, o maluco apareceu do nada, mas aquele é uma região que tem bastante saque, né, a gente pode consumir o, o, eles também, pra recuperar a nossa vida, né, isso é bem legal, o ideal é que eu não vou consumir a galera ali muito perto, um dos outros ali, não, vou passar aqui por dentro, então, era esse que eu queria, deixa eu ver se eu consigo mandar essa pistola, as duplas aqui, da hora, essa arma é meio que um rifle, né, cara, cadê, pior que eu não tô achando ninguém pra eu, tô achando ninguém pra eu comer, velho, estranho, tô achando ninguém pra eu comer, tá foda, mas aqui, eu achei alguém pra eu comer aqui, pior que eu tiro tá comendo ali por perto, pior que é bônus de danar corpo, eu não queria pegar esse bônus, mas tudo bem, né, já vou comer aqui, e aí já vou mandar aqui, os comedios rápidos são bem bons também, viu, tá funcionando bem, a safe já vai começar a comer também, falando em comer, comilança tá liberada, né, velho, ah, essas zonas de ataque são bem legais, as regiões tem, eu não quero essa briga aqui pra mim não, mano, não tem, tem muito, tô sozinho no trios, essa aqui já vai ser mais legal, hein, mano, deixa eu pegar um, um embalhinho, pra dar esse salto aqui, isso foi muito ruim jogo de tiro no console, guys, nossa senhora, ele tem uma armadilhazinha também, mas eu vou jogar perto dos meus amigos, mano, ficar jogando separado nesse jogo aqui, jogo que os caras tem muita, tem muita vida, é difícil, né, mano, que você tipo, você conseguisse descer, se eu conseguir derrubar um cara com uma snipada, por exemplo, na cabeça, beleza, mas eu não vou conseguir nesse game, né, Beleza, pegamos esse aqui, a gente pode, a gente pode, né, consumir ele, eu só tenho uma armadilhazinha, eu tenho aquela armadilhazinha de, ah, não deu, tomei, ah, é, nosso boneco levanta sozinho, também tem isso, né, chegou um, ah, mas esse aqui vai me finalizar, ele não vai perder a chance, não, me finalizou, fila da mãe, diabo é rir, né, ele me finaliza, ele me consome, me finaliza, hein, sou muito ruim, de homem que tiro no console, nossa senhora, oh, oh, mas isso aí é um brother, meu brother, meu brother tá comendo ou sendo comido? Ah, meu brother tava sendo comido, não, ele tava comendo mesmo, caraca, meu brother, ele é brabo, é o La Hunt, e aí tem o DJ Burrito Bandit, ele tá, ele tá, ah, ele tá escondidinho ali, ó, escondidinho no telhado, pois é, tem que aproveitar de uns coverzinhos, só que eu ainda levei um maluco ali no socão, né, mano, mas eu não tô nem, acho que nem encontrou a minha kill, porque devem ter levantado ele, eu vi ele ali no chão, porque, tipo, também tem aquilo, né, de novo, ferramentas legais no game, né, você fica se arrastando, você não precisa que ninguém te levante, se você consegue se esconder, e passa aquela contagem de tempo, você é um vampiro, né, mano, você regenera, você levanta e vai pra briga, isso é bem legal, isso é bem, de novo, mano, ele é um jogo cheio de conceitos muito legais, muito bem abordados, engraçado, né, mano, parece que no Playstation ele tá funcionando, de certa maneira, até mais, mais, é, menos, eu não sei, mano, o PC fica meio loucurona, e aqui não, mano, aqui tá, tipo, tá rodando bem, tá ligado, tipo, tá num clima da hora a partida, visualmente o jogo tá bem mais bonito também, tá bem menos, é, dá umas questões meio complicadas, eu acho que isso, isso mostra que eles estão desenvolvendo o jogo, tá ligado, é, e, mano, a parada visual do game, eu acho que é muito forte também, tá ligado, eu curti muito, é, o design de, de, de vampiro, assim, se você for um jogador de vampiro, você pode confirmar ou mentir, tá, porque eu tô falando da galera que eu conheci ao longo da minha vida aí, mas, não de nenhuma pesquisa que eu tenha feito online, né, seria o jeito certo, não, é só da, da experiência que eu tenho, é, de vida, mas, mas a galera curtia muito essa parada visual, e eu acho que a parada visual do, desse jogo, ela, ela é muito forte, né, bom, vamos ver, eu vou até marcar uma opção, uma estação de ressurgimento aqui, mas, esses, é nível 9, então, assim, é, claramente bons jogadores, é bom, porque, pelo menos, vocês veem como o jogo deve ser jogado, né, muito melhor do que eu ali, será que eles estão comprando briga com 3, ó, mas, você vê, estreifadinhas, nananã, então, né, é um jogo que os caras, levam bem a sério, outra vibe, né, outra vibe, opa, eu não sei qual é que é esse aqui, acho que esse aí, eu não lembro direito, as classes também é bem importante você decorar as habilidades, mas puxou, double, double knife aí, ó, caraca, ó, sentiu a pressão? Matou, matou na facadíssima ali, ó, e vai, e vai mandar um diabo ri, com o meu, esse jogo me dá uma vontade de jogar um RPG de vampiro, porque, eu joguei uma vez um, que é o lobisomem, né, e é tipo vampiro, só que é com lobisomem, e foi muito massa, foi muito massa, eu joguei uma sessão só na minha vida, eu tinha, 16 anos, vocês podem imaginar que fazem aí, longos, 6 anos, é, e, cara, e foi muito da hora, foi muito da hora, então, eu queria muito um dia jogar um RPG de vampiro, porque dizem que é bem legal, assim, ah, é, esse aí é o que tem o TPzinho, nossa, eu matei muito maluco usando essa skill, velho, porque você pode soltar a skill para um lado e pular para o outro, é bem legal, você vê, dá para ver que a galera manja, esse é o sicário, que é aquele que eu estava jogando, né, ele tem o jogo de corpo e tudo mais, mais uma vez eu vou pingar, ah, vai, olha, eles estão indo me levantar, mentira, eu acho que eles estão indo me levantar, hein, mas deu briga bem voar, eita, a briga está franquíssima, filho, o Speck está funcionando bem, né, mano, o Speck está funcionando bem, eu gosto disso, olha, puxou o machado, ó, é um jogo impactante, né, mano, não dá para negar, não dá para negar, puxou, puxou a armadurinha, cara, eles jogam muito bem, meu duo é muito bom, mano, que da hora ser carregado, né, aí você vê aí, ó, as maravilhas do crossplay, né, estou eu e o DJ Burrito Bandit no Playstation, mas esse, esse lá, hunt aí, pelo jeito ele não está no Playstation, pelo jeito ele está no PC, pô, que da hora, né, e crossplay é muito da hora que permite a gente jogar com os nossos amigos, né, mano, pô, quero muito, eu gosto muito, de novo, eu entendo o valor de uma exclusividade, né, você confiou seu dinheiro e apostou num console, você quer que ele atenda, né, o que você acredita, mas, mano, eu vou te falar que, pô, esse jogo é um dos que se beneficiaria muito de um, de um crossplay, ferrinho, mano, não viu, não viu, oi, mas comprou até mesmo assim, ralho, mané, não, da hora, da hora, da hora, DJ Burrito Bandit joga muito, ele é DJ, ele é Burrito, ele é Band, e ele acabou de morrer, o jogador pode ser revivido, foi finalizado, e nosso brother aí também foi finalizado, ah, mas aqui ele conseguiu fugir, que loucura, hum, quase foi, quase foi, bom, mano, isso aí cobre bem o jogo, né, eu acho que cobre, é bem legal, de novo, visualmente bem bacana, não é um jogo incrível, mas tem um caminho pra percorrer, e eu acredito que tem uma comunidade, que vai engajar, que vai comprar coisas, que vai consumir, a ponto de talvez eles conseguirem se financiar aí, até o final, desse processo de exclusividade, pra evoluir o jogo, pra crescer, e quem sabe aí, num futuro ainda não trazer um montão de gente, quando acabar essa exclusividade, né, agora eu acredito que já vai trazer bastante gente, até por ser de graça, mas quem sabe aí, do futuro do jogo, é um jogo que eu acredito no futuro, mano, assim, né, ele é bem, abaixo da média, em mais esquisitos, assim, mas no final das contas, ele vai ser um jogo bem legal, não vejo a hora de chegar o Mass Crate, que vai ser bem bacana, não é não? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve, manda um comentáriozinho aí, inclusive se você joga, se você faz parte aí, dessa comunidade apaixonada de vampiro, quero muito saber o que você acha, tá bom? Bebê, um beijo, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, e tchau.